Música Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu estou seguindo vocês mais um episódio de Waller Toster Tycoon 3 Se gostaram bastante do último episódio, então eu estou aqui continuando com a série E vamos lá, hoje vamos construir mais brinquedos no parque Eu estou pensando em começar um parque aquático também Mas vamos aqui terminar a parte aqui da área das montanhas-russas Então vamos lá, deixa eu arrumar a câmera aqui e vamos lá Vou botar mais uma montanha-russa aqui, que eu não sei qual ainda Primeiro deixa eu puxar o chão, né? Então, chão, vamos puxar o chão aqui O chão é esse aqui Não, não quero o reto Daí aqui, daí agora a gente puxa Vamos puxar o chão Vocês gostaram bastante até dessa série e eu gostei muito de jogar, então fiquei feliz Vamos lá E gente, vocês também pedem muitas novas séries de The Sims, mas só The Sims cansa um pouco, né? A gente tem que variar, então eu espero que vocês gostem desse vídeo também Então se você já gosta, já dá um like, já se inscreve no canal, já compartilha o vídeo E é isso aí Agora vamos decorar, vamos botar mais uma montanha-russa Acho que... Qual montanha-russa? Qual montanha-russa parece ser legal? Não sei, essa aqui, ó Essa parece ser legal Ó, gostei Mentira, não gostei não Sai Não gostei Não gostei dessa montanha-russa, mas foi uma que parece a melhor Ah, encontrando uma montanha-russa legal Vamos ver uma que combine com o parque Uma pelo menos que fique bonita Essa aqui talvez Mas essa aqui parece ser legal Olha essa Gostei, hein? Gostei, vou botar essa Com certeza Ó, bonita Vou botar essa Mais ou menos aqui Não, mas a entrada é do outro lado Então vira É assim que ela tem que ficar Ó, gostei até E daí Deixa eu botar mais Mais chão aqui Ó Aqui a gente continua Deixa eu apagar essa parte aqui Não, não, eu quero apagar, moço Aqui E aqui eu quero botar mais chão Aí, ó Ficou legal, gostei Vamos pintar essa coisa, né? Porque ninguém merece essa cor de montanha-russa Vamos pintar Que cor a gente pode botar? Deixa eu ver Onde é que pinta mesmo? Ah, tá aqui Ó, a gente pode botar Amarela E gente, tá passando um carro de Produtos aqui Então ignorem Ó, acho que vocês estão ouvindo, né? Ó, gostei assim Amarela com laranja Gostei E o carrinho a gente pode botar também Amarelo Laranja E vermelho Pra combinar com a Montanha-russa do lado Ó, vamos abrir Ó, achei que ficou legal Vamos abrir ela Por que não pode abrir? Por que não pode abrir? Não é preciso abrir a rocha Quando vocês estiverem editando Acho que vocês estão ouvindo o carro, né? Então ignorem Tá, agora não estão mais editando Agora pode, né? Tá, pode Botamos aqui Mais uma montanha-russa no parque E vamos soltar o parque um pouquinho, né? Ah, não A gente tem que botar É... Gente que carinha pra limpeza também, né? Vamos botar aqui Gente pra limpeza Limpando 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 Vamos botar aqui pra limpeza É muito bom ter um parque limpo, né? Por favor, não queremos sujeira Não queremos sujeira Aqui a gente pode botar os animadores também Um panda Um elefante Uma abóbora, acho que é isso Um coelho E mais carinha pra limpar Deu E agora vamos A gente pode botar comidinhas também, ó A gente pode botar tipo uma coisinha de biscoito aqui Aberto A gente pode botar Uma coisinha de fritas A gente pode botar batata frita aqui também Ó Aberto Mas é importante ter essas coisas no parque O que mais? A gente pode botar banheiro Banheiros, óbvio Temos que ter banheiros A gente pode botar um banheirinho aqui também Ó Ó, aberto Vamos deixar tudo aberto E por enquanto tá bom Vamos deixar a parque assim Vamos ver como é que vai Vamos ver como é que vai andar Ó, vamos passar Vamos testar essa montanha-russa? Vamos ver como é que é? Vamos testar Quero testar Quero ver como é que ela é Ó Eu tenho que botar ela pra teste, né? Pra testar Que inteligência Ó, vamos ver como é que é Claro que é Será que é legal? Gente, tô andando com uma montanha-russa Eu me sinto com uma montanha-russa Nossa, eu gostei Ó, eu gostei Olha, vamos testar no parque Ó, que creio Ó, ó Três Ó, e olha, tá Tá noitecendo Olha que bonito que fica o céu Tá ficando laranja Essa montanha-russa Gostei dessa montanha-russa São quatro, né? Acho que são quatro Cinco Ó, e daí ela vai parar ali Gostei Eu queria muito que exista Uma montanha-russa dessa pra eu ir Porque, gente É muito legal, né? Aqui não tem ninguém ainda Aqui nesse brinquedo aqui As pessoas estão chegando agora No parque Ó, e o parque tá ficando rotado Olha as pessoas Eu pensei em a gente fazer Uma área de água Quer ver, ó Vamos puxar pra cá E a gente Deixa eu dar pause E fazer uma área meio que De uma área de água, sabe? Brinquedos com água Ó Ó, a gente pode botar assim Fazer meio que uma área De brinquedos com água Acho que ficaria legal Ó Coisa assim Ó Ó, vamos ver um brinquedo Com água legal aqui Pra gente botar Será que é aqui Que tem brinquedo? Não, não é aqui Eu acho que tem montanha-russa Com água Ó, esse aqui parece legal Daí a gente pode editar também Se a gente não gostar, né? Ó, esse aqui parece bem legal Eu vou botar um desse Aqui Vou botar um desse E daí a gente tem que Arrumar a saída disso Porque, olha Saída do lugar errado Ó Daí a gente vai editar isso aqui Vamos editar Configurações Como é que edita? Hum, aqui É Aqui eu quero botar Mais um redemoinho Ó, é Corredeiras Corredeiras Tá Aqui eu quero Aqui já tem redemoinho Aqui eu quero mais um redemoinho E aqui Eu vou fazer Um monte de cachoeira Cachoeira E daí cachoeira 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 E eu espero que esse brinquedo Fique legal Ó Gostei, hein? Aqui a gente pode botar Um redemoinho Aqui um redemoinho também Um redemoinho Ó Ó, e depois eu vou decorar Em off, tá? Vou decorar alguma É que eu não tô tendo muito tempo Pra jogar Mas depois em off Eu decoro essa parte aqui Da água Então aqui a gente pode Aqui vai ser só brinquedo Com água Nessa parte aqui E lá vai ser mais montanha-russa Então, ó Vamos deixar aberto E vamos ver Como é que vai dar o parque Ó E ó que bonito que ficou As cachoeiras aqui Gostei muito, hein? Ó Já tem bastante gente no parque Temos 285 pessoas no parque Temos que botar mais coisas, né? Então, ó Tem gente na Big Tower? Será? Pausa Vamos ver se tem gente Não é Big Tower o nome disso, né? Mas eu chamo como Big Tower Será que tem gente? Vamos ver Vamos entrar na câmera E olha Tem gente Subiu Vamos ver descer Vamos ver descer Desceu, desceu Meu Deus Como é que tem coragem De isso, né? Será que alguém vai vomitar? Vamos ver Ó Desceu Vamos ver a cara de todo mundo Olhem a cara das pessoas Meu Deus Será que alguém vai passar mal? Ó Por enquanto não E tá anotecendo A gente tem que botar luz também, né? Tem que botar várias coisas Que vai no próximo episódio Ó E já tem gente vindo pra área da monta russa? Não, ainda não Ó Anoiteceu Tá de noite Eu vou botar pra de manhã Porque a gente não tem luz ainda no parque, né? Então tá meio escuro pra vocês verem também Então botei de manhã de novo E ó Já tem gente vindo pra cá, hein? Já tem gente vindo aqui pra cá E brincar de água Tem gente vomitando? Será já? Não sei Ah! Pera aí que eu já tive uma ideia A gente pode botar Uma loja de balões aqui no começo Ó Vira, vira, vira A gente pode botar uma loja aqui de balão Aberta E a gente pode botar outra loja de balão Ah não A gente pode botar então Loja de camisetas Chapéu Ah, a gente pode botar souvenir Aqui na frente A gente pode botar uns souvenirs Opa, botei errado Meu Deus do céu Onde é que eu botei? Ah, não Apaga Apaga Sim, apaga Que a gente pode botar certo Cadê a loja de souvenir O que que deu? Os itens de biscoitos são baratos demais Não tem problema A gente tem dinheiro infinito Tá Suvenir A barragem tá de frente Tá Vamos deixar aberto E vamos botar um banheiro Talvez Um guarda-chuvas Primeiro socorro Os primeiros socorros Sempre é importante, né? Não tem entrada, é isso? Tá bom Ó Fizemos assim E já tem gente vomitando Olha quantos vômitos No nosso barco Olha isso Quanto vômito Cadê os sartineiros? Ó Será que fica legal? Estourar os balãozinhos das crianças Olha isso Tá, ó Temos aqui Primeiro socorro Aqui temos bastante coisinha já E o nosso parque tá se formando, hein? Tá começando a crescer Aqui nessa montanha-russa Tem alguém? Não, não tem ninguém nessa montanha-russa ainda Eles são os brinquedos mais perigosos do parque Então talvez seja por isso que não tem ninguém Tá Ali Ali tem os brinquedos com água Aqui tem gente, né? Vamos andar Vamos andar Ó Dá pra gente olhar assim Ó Olha que legal Aí a gente pode acelerar um pouquinho E agora a gente vai ver Gente, olha que legal Opa Eu deixei acelerar Deixa eu voltar Agora Agora sim Ó Vamos andar E olha que legal Eu queria o brinquedo desse O Beto Carrero tem um parecido Eu vou tentar gravar pra vocês Quando eu sou a Vale de A1 Tá Eu vou tentar gravar Eu espero que eu faça a minha câmera normal Olha E olha que legal Olha Ih, agora molha todo mundo Molhou todo mundo Tá bom Vamos sair aqui E ó Ninguém veio ainda pra área das montanhas-russa Deixa eu Temos 400 Ó Top Spinter Fazer uma parada de emergência Tá Então a gente vai botar A arte de A1 Que tava lotado Ih, tinha gente Meu Deus Seu brinquedo quebrasse Se eu fosse uma família eu morria Ah tá, já tá vindo o mecânico aqui pra arrumar o brinquedo Tá bom E a montanha-russa aqui tá andando aparentemente sem ninguém, né Porque ninguém tem tudo aqui Ó Temos bastante pessoas já no Parque Mas o Parque fala Ó que legal Ó que legal o Farber Ai meu Deus Tá, o Parque tá aqui Aqui vem o Farber Ó Eu tô já lá que eu tô contado Ó Tá descendo Meu Deus Olha o meu Farber Tá bom Ó Tá ficando bonito o nosso Parque Mas então é isso Eu vou encerrar o episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de se inscrever Dá um like Comentar o que vocês estão achando Dei ideias pra que a gente pode fazer no Parque Tô pensando em começar a construir um Parque Aquático E um zoológico também Então é isso Tchau